Queda livre, estamos aqui na Queda livre com essa paraquedas. Amarra direita a chuteira, porque a bola é pesada. Esse cara aqui é o Danilo, veio fazer o seu primeiro saldo de paraquedas. Ele vai saltar com o Fagonde na Queda livre. Tudo bem-vindo. Obrigado, muito bacana, esgoto. Você veio com um amigo aqui, né? Como é que é? O Vitor? É o Vitor, inclusive aniversário do Vitor também. Vou fazer uma foto aqui. Aniversariante, vai comemorar em alto estilo, né? Tudo bem? Isso aí, beleza. Vamos pegar um paraquedas, vamos lá para cima? Vamos dar aquele salto. Bora lá. Vamos fazer um treinamentozinho aqui, Danilo. Vai no Cezinha, para lá, por favor. Barriga para baixo, frente para cá. Lá para cá. Vamos lá, garoto. Aê garoto, vamos nessa. Vamos nessa, garoto. Vamos nessa. Vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.